O estudo da estrutura interna da medula depende dos cortes da haste medular. Então, quando a gente corta a haste medular, a gente pode observar vários níveis diferenciados de corte. Nós organizamos alguns cortes padronizados de peças anatômicas humanas para observarmos um pouco as semelhanças e as diferenças dos vários níveis medulares. Anatomicamente, o que delimita o que é anterior e o que é posterior, um ponto de referência mais fácil inicialmente é a presença dessa pequena reentrância, que é a fissura mediana anterior, ela é bem clara, bem profunda, vai quase a parte interna do H medular. E o outro ponto de referência é a própria anatomia do H medular, da qual eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, um dado interessante quando se estuda corte anatômico de medula humana formalizada, é que a substância branca que se localiza na periferia da medula, como podemos observar aqui, ela fica mais escura. Então, a gente tem, portanto, substância cinzenta localizada internamente e a branca na periferia. E a morfologia e a cor, elas modificam um pouquinho. Por exemplo, o H medular, que seria a substância cinzenta, torna-se mais claro e a substância branca, por ação do formal, torna-se mais escura. Então, é uma inversão de cores. Como eu estava sinalizando, nós podemos ver o que chama a atenção em toda a extensão da medula é a presença da coluna de substância cinzenta correspondente ao H medular, que, em condições normais, tem o formato da letra H. A anatomia do H medular é bastante simples. Nós podemos observar que esse H medular tem esse nome por apresentar uma morfologia que lembra a estrutura da letra H. E a característica principal desse H medular é a presença de colunas. A coluna ou corno medular, lá, na verdade, nós temos três colunas. Uma coluna anterior, voltada aqui para a direção da fissura mediana anterior. Uma coluna posterior, oposta a essa. E uma substância cinzenta intermédia, localizada entre as duas colunas, entre a anterior e a posterior. Isso você pode observar em toda a extensão da medula, em que você tem colunas anteriores e posteriores distribuídas nos vários planos de cortes medulares. A coluna anterior é importante porque dela partem as raízes nervosas motoras. Na verdade, a gente pode citar funcionalmente a coluna anterior como formada por corpos de neurônios motores, que vão enervar a musculatura estriada esquelética. E a coluna posterior, ela é sensitiva. Portanto, ela recebe informações do neurônio sensorial, cujo corpo está localizado no gângulo espinhal, que vai chegar aqui através do filamento radicular posterior. Na coluna posterior, algumas colunas, nós podemos observar essa área um pouquinho mais escurecida, logo na entrada da coluna, da extremidade posterior da coluna posterior, que é a substância gelatinosa. Nos cortes mais baixos, inclusive, a gente pode observar isso melhor. Nem sempre é possível observar isso nos cortes mais altos. O H medular, ele é constituído por neurônios motores e sensitivos de função visceral, também está presente em toda a extensão da medula. Na verdade, é a parte, se a gente comparar o H medular à letra H, é aquela parte horizontal, corresponde àquela parte horizontal da letra H. Você observa além dessas colunas tradicionais, anterior e posterior, na medula tora-colombar, que é esse exemplo aqui, é, às vezes, difícil de visualização, pequena coluna lateral, muito discreta, ela parece uma continuação lateralizada da parte horizontal do H medular, da parte da substância 60 intermédia. Daqui, parte dos neurônios que vão enervar as vísceras, está ligado ao sistema nervoso autônomo simpático. Além da anatomia do H medular, nós podemos estudar, na medula, a anatomia da substância branca que corresponde aos funículos ou cordões medulares. Nós temos, de cada lado, três funículos. Um funículo anterior, o funículo lateral e o funículo posterior. Isso tem de um lado, tem do outro. São funículos, portanto, simétricos. O funículo anterior, ele se localiza entre o suco lateral anterior e a fissura mediana anterior. O funículo lateral entre os dois sucos laterais e o funículo posterior entre o suco mediano posterior e o suco lateral posterior. Aqui cabe a observação para o estudo das peças anatômicas tradicionais. É muito difícil você ver, nesse padrão de corte, os sucos laterais e, às vezes, o suco mediano posterior pode aparecer ou não. O posterior, como no caso da medula torácica ou, às vezes, a medula cervical, você observa essa reentrança com um pequeno sépto mediano posterior. Ele está diametralmente oposto à fissura mediana anterior. Entretanto, os sucos laterais nem sempre estão evidentes. Então, você vai delimitar a topografia deles a partir das extremidades das colunas. Então, ele está na topografia na extremidade posterior da coluna posterior e na extremidade anterior da coluna anterior. Então, você pode topografar a região dele. Portanto, você tem um limite aqui, pelo menos topográfico, que é capaz de delimitar essas áreas anatômicas. Em alguns locais, você consegue ver um sublateral, como nessa medula lombar alta, por exemplo. Mas nem sempre está presente. Então, você tem que topografar pela região das colunas. A importância dos funículos é que eles são formados por fibras que vão da medula para os centros superiores ou que vêm dos centros superiores em direção à medula ou que ligam a medula a ela mesma. A relação dos funículos com a substância cinzenta e o padrão morfológico da substância cinzenta modifica a nível caudal, do nível caudal até o nível mais cranial. Daqui a gente pode observar, nós temos uma sequência de cortes de caudal para cranial. A primeira coisa que chama a atenção é que na substância branca, a quantidade de substância branca relativa à substância cinzenta é menor nos planos mais baixos e maior nos planos mais altos. A explicação é muito simples, é que à medida que você vai subindo no eixo medular, você vai aumentando a quantidade de neurônios que chegam à substância branca e sobem. Então, por exemplo, impulsos que chegam ao H-medular posterior, ela sobe. Num plano mais alto, nós temos aqueles axônios que já subiram e a esses se somam outros e mais outros e mais outros até que chega à medula cervical, onde você tem um padrão de todas as vias sensitivas ascendentes, desde as mais baixas até as mais altas. Então, isso vai aumentando o tamanho de substância branca em relação à substância cinzenta. Da mesma forma, as fibras descendentes, elas vão chegando à medula cervical alta e vão permanecendo nessas topografias mais altas. Então, à medida que você desce no neuroioide, você diminui as fibras descendentes. Isso faz, então, essa diferença em relação de corte a nível de substância branca. Um outro fator bem determinante é a morfologia da substância cinzenta. Aí a característica principal é que na região das intumescências, ou seja, na região de origem do plexo lombossacro e do plexo braquial, nós temos o crescimento da coluna anterior em sentido lateral. Na verdade, existe um grupo lateral que se encontra presente apenas nessas regiões de intumescências. Isso acontece tanto na região do plexo lombossacro como também na região do plexo braquial, que você tem um crescimento lateral da coluna anterior. Se você comparar bem, esses planos aqui são planos lombossacrais baixos que correspondem ao plexo lombossacro e aqui já são planos altos. Comparando esse corte com esse, a gente pode observar que nesse agamidolar aqui a porção lateral da medula vai diminuindo e diminui cada vez mais à medida que você vai subindo do corte. Por quê? O grupo medial que está presente em toda a extensão da medula ele enerva a musculatura axial corporal. Portanto, você tem a presença dele em toda a extensão da medula. O grupo lateral que forma a parte lateral da coluna anterior do agamidolar só está presente na região das intumescências porque são os neurônios que enervam exatamente o esqueleto apendicular, ou seja, inervação de membro superior e membro inferior. No caso aqui, membro inferior. No caso aqui, membro superior. Outra referência interessante é que por essa conformação morfológica a medula no plano mais baixo tem uma formação mais arredondada e à medida que você sobe para as medulas mais altas você vai ter um achatamento no sentido anterior e posterior. Essa medula é a medula tórica lombar baixa medula lombar alta torácica média, torácica alta cervical alta, cervical baixa é para que na medula cervical às vezes também é um pouco difícil de visualizar mas você tem um grande crescimento da coluna lateral e o reaparecimento dos grupos laterais que enervam os membros superiores. E quando você chega na medula cervical alta novamente desaparece os grupos laterais permanecendo apenas os grupos mediais.